Eu sei que é difícil continuar em meio a luta mas não vou parar eu vou vestir a armadura e eu vou lutar eu vou lutar eu vou lutar eu vou lutar eu sei que é difícil continuar em meio a luta mas não vou parar eu vou vestir a armadura e eu vou lutar eu vou lutar eu vou lutar É, eu vou lutar Não paro de lutar, não paro não Tendo a verdade como cinturão Coraça da justiça no meu coração Mentira e injustiça vai pro chão Eu acelero, levo o evangelho Boas notícias, vou entregar Levo a sério, esse é o critério O seu amor, vou espalhar Eu tô protegido Com o escudo da fé Mil cairam ao meu lado, dez mil à direita E ficarei de pé Mente vazia, oficina do mal Com Deus na minha mente, eu tô cheio, eu dou um som Não posso pensar só no natural Vou pôr na cabeça minha salvação Mas não vou só me defender Também vou atacar Espada do espírito na mão, agora eu tô pronto pra guerrear Eu sei que eu sou cheio de falhas Tomo várias decisões erradas Ganho força pra vencer as batalhas Quando eu abro a Bíblia Sagrada Pois na Bíblia eu tenho tudo o que eu preciso Pra vencer meu inimigo Minha guerra não é contra meu irmão, é contra a tentação Então minha guerra é comigo Eu busco a ajuda de Cristo contra toda a potestade das trevas Eu sei que eu não estou sozinho De joelho que luto minhas guerras Eu sei que é difícil continuar em meio a luta Mas não vou parar, eu vou vestir a armadura E eu vou lutar, yeah Eu vou lutar Eu vou lutar, yeah Eu vou lutar Eu sei que é difícil continuar em meio a luta Mas não vou parar, eu vou vestir a armadura E eu vou lutar, yeah Eu vou lutar, yeah Eu vou lutar, yeah Eu vou lutar Levanta a cabeça, siga em frente Você precisa acreditar Eu sei que a derrota é deprimente Mas Deus irá te fazer ganhar Eu sei que é difícil entender os planos que Deus tem pra você Mas vai valer a pena, você vai ver Algo bem maior vai acontecer A batalha todo dia vem Mas um guerreiro tem que estar preparado Orando sempre, vigiando sempre Que não tem como dar algo errado Nossa guerra não é natural Ela é espiritual Então vista madura, enfrente a luta E fuja da aparência do mal Portanto, tomei toda a armadura de Deus Para que possais resistir o dia mau E havendo feito tudo isso Ficar firmes